Vaga! Bundo! É você lá na frente? Não, não é. Então você é o Seeker. Não sei não, Crest. Sim, já tô desconfiado, já sabia. Tô desconfiado por quê? Quer vir cá fazer amizade? Não, Crest. Não. Por quê? Eu não faço amizade com pessoas do time vermelho. Aham! O time vermelho é uma cor tão bonita. Hum... Opa. Olha. o vagabundo aqui é esse aqui mas não foi difícil entrar aqui você tá achando que é salvo é que foi moleza de entrar uma casa aqui é um lugar mais escondido cara é um lugar mais secreto fala sim lugar onde nós dois podemos ficar escondidos para sempre para sempre ok o que é isso que eu tô achando um caminho diferente aqui que vai dar no mesmo lugar onde eu tava antes então é bom é sempre assim você anda andando para chegar no mesmo lugar olha aí um vagabundo escondido ali atrás da árvore que árvore aqui cara não sou eu peguei o cara tá agachado aqui onde que é se eu peguei o cara ele tá agachado ainda ele acha que tá escondendo ainda cristo ah é opa tem um vagabundo em cima opa tem um vagabundo ali embaixo como que foi lá deixa eu ir também cara como que você foi aí me explica eu vi a sua seta onde você foi como você foi lá eu vi mas não cara não 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 por favor olha 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 onde você tropeça já onde que o cara foi como que tem um cara sim como cara me diz como é que você foi aí você é egoísta me diga um achia um lugar muito secreto aí que não sabe como é que vai né sim vou olhar dentro da água sempre tem algum vagabundo dentro da água não na água a dica não tem ninguém por que que dica é essa cristo tá na água não ok então cristo na água não eu juro que eu não tô na água tem mais um monte de gente andando comigo na água viu sério que isso é a procissão dos seekers o cara tudo correndo atrás de alguém ali e pegaram cara o que aonde que é esse lugar secreto aí cristo quero saber também não pode eu não achei ainda na cachoeira vamos ter escondido ainda cristo como tem tanta gente escondida ainda esse mapa né tão difícil não é tão fácil esconder dele eu não sei cara eu vou ficar assim parado boiando quer dizer não tem como você tá boiando porque eu já passei na água inteira sim então tá você não tá na água vagabundo parece mais de game eu não tô na água já né olha pra cima fica olhando fica andando olhando pra cima por favor olha eu vou ganhar botando 30 segundos velho onde você tá velho não é possível nossa tem um nossa foi um seaker péssimo tô vendo uns vagabundos ali em cima da que que é aquilo tem três caras em cima ali tem três cinco tentando pegar os caras lá também como tem que ter tanta gente ali em cima você é um desses cristo não tô tomando banho aqui de boa vai lá gente pega aí pegaram opa olha que que é isso aqui achei uma cabana nossa achei uma cabaninha muito louca aqui um acampamento seis cinco quatro três dois um e mostra onde que é isso pelo amor de deus vem comigo então ok que eu pulando na hora de você nascer é possível onde você tava ok tô pulando tô pulando tô pulando e é tão básico eu não tô com você não ai meu deus vai para a água morte me acha aí ok na água perto da da cachoeira mais longe da cachoeira no final do outro lado ok tô aqui já não sei que nasceu aqui perto viu cristo esse é o seaker então não eu nasci junto com o seaker tô dentro da água que é agachadinho vai para o final da tela final sim ok agora tenta ficar agachando aí agachando putz o seaker nasceu se o seaker nasceu aí deixa eu dar a água espera aí passar ai meu deus passa seaker eu tô te vendo cristo eu tô te vendo eu sei que também não vem não vem pra cá não cristo é vagabundo não eu tô vendo os pezinhos olha a cabeça do je eu tô vendo também a cabeça sim tá pra fora sim ah tchau não vem aqui eu vou te mostrar onde é ok ó é aqui ó não encosta em mim não em que que acontece que que faz aí ó aqui ó sim aí parece o que aí esconde se é que você ganhou aqui cristo sim você tá vendo minha cabeça para fora vê lá tô não então foi aqui então pescoção para fora não é aqui ó aqui ó ó cadê eu acho que foi aqui mesmo que eu ganhei ah não aqui ó aqui ó ó vem agora tô vendo ainda mas tem umas pedras agora no meio do caminho então foi aqui então foi aqui eu ganhei nossa dá pra te ver de longe cristo é não vem volta lá deixa eu esconder e aí você vai ver como é que você tá cristo é difícil entrar ali vai lá olhando ó tá me vendo sim olha pra baixo e aí tudo pra baixo tudo pra baixo sim não dá pra ver não só só aparece uma pedra só assim tá ligado sim parece uma pedra assim uma pedra formada de cabeça sim agora se levantou todo mundo vai ver lá o sequer do teu lado ó volta pra baixo a gente pegou olha lá vai pegar o dinheiro lá subiu em cima de tu pegou olha lá o que ele tá fazendo aqui cara olha ali gente tem um cara aqui ó e aí você tem um lugar seu não não ganhei ali cem por cento foi sorte isso não foi estratégia estratégia o conceito de estratégia você teve sorte que eu não fui para aquele canto dali que eu achei que ninguém era doido suficiente para esconder aquele canto mano eu ainda tava vendo um cara de baixo ainda por isso que eu fui para lá eu tava vendo um cara depois daquela cachorra ali do lado de fora do mapa é como não sente um carro lá pra baixo assim tinha uma certa lá embaixo não é possível andar com a tocha acesa aqui com a lanterna que o povo vai esconder nessas moita aqui viu é tudo moiteiro esse mapa cristão eu tô vendo um cara em cima da pedra ali ó onde tá sendo cercado por um seaker ok tudo aqui aí obrigado cara que a mãe não te ensinou que tem que olhar os dois lados antes de atravessar cara foi e pulou em cima de mim ficou com medo do outro com medo do outro lado em você crê sim engraçado demais uai agora tem gente tá conseguindo se esconder não sei aonde véi ó tem seis tem uns dez caras escondido ainda crê como mano os cara tão fazendo uma procissão para algum lugar todo mundo junto só pode ser a cachoeira aqui né vai aqui olha ganharam tudo ganhar ainda escondido à toa meu deus do céu vamos onde os caras estão se escondendo essa mesma ideia jen você tem que descobrir jen sim ok um túnel pra cá tem um ciclo aqui o ciclo é onde nasceu junto comigo de novo sério e perto da cachoeira tô na cachoeira tô na cachoeira então fica aí eu vou para outro lugar eu não vou andar contigo aqui não ficar aqui não todo mundo nessa cachoeira vai estar todo mundo pelo rio todo mundo pelo rio vai atrás deles então a gente sabe onde é provavelmente não não tô então vai vamos ver vamos ver tem uns caras pulando aqui um negócio especial responsável a gente mostra aí lá todo mundo dá para o final mesmo crescer sim eu tô falando os 10 cara é os 10 que estão ganhando sim deve ser mesmo mostra aí gente gente como é que é é bom que os caras jogam uma bomba de fumaça no chão e some sempre um guaninja sumiram esses bandidos à toa sério não é esse espalhar chegaram no final do cachoeira um jogado um pro nada eu acho que é tático e sem crer sim olha lá tem um caído um camuflado se encontra aqui em 10 segundos pô tô subindo em cima das pedras aí tô falando e aí cara pra onde vai depois daí alguém alguém aí sabe pra onde vai opa ferrou cara que tava em cima da pedra foi pego eu cristo sério sim não é boa coisa não é nem um pouco boa coisa não tá ninguém tá me vendo aqui cara tô paradinho eu sou imóvel ok eu achei uma guia de suíte aqui você chamou muita cristo nossa ninguém me viu em cima da pedra mas eu tô sendo pego em volta de mim por enquanto não eu não fui pego em tem ganho de chance de eu acabar ganhando aqui não sei não pô cresço os caras que estavam tudo aqui geral foi pego só tá eu sobrou eu vivo acho que eles quiseram ser pego pra revelar o esconderijo pra você opa revelar né viu que tinha um opa aquele ali não é do grupo não vou mostrar não ficar parado aqui que de repente cola a operação suicida nem é pensar em uma moita azul é normal né foi muito perto agora do meu lado assim tu não você sabe o que que aconteceu velho todo mundo foi pego sobrou ninguém só eu alguém viu a planta azul é que é mesmo que tá acontecendo já é eu fui pego né você foi pego eu fui pego aí todo mundo foi pego também aconteceu isso aí foi sim foi isso mesmo aconteceu eu acho que você vai ganhar mesmo porque eu acho que eu peguei sem querer aí cara te peguei nem vi foi meio da passagem pô não cristo você viu sim é que foi tudo calculado lá né eu vou fingir que não vi que eu não vi ok aí a minha que está tirando tá forte em cristo tu ouviu escutei isso alguém foi pego up there não sei se não não tem alguém sendo pego do meu lado lá embaixo velho lá embaixo até aqui aqui não é que lugar nenhum eu tô na água aqui passando ó eu vi um monte de cara passando na água olha olha hoje já ali vai nove segundos vejam vejam vem aqui já não Não! Vou pegar a tua cabeça!